Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Eu quero dizer a você, seja bem-vindo a esta sala de conversa E lhe agradeço também pelo fato de você Admitir a sua casa esta palavra da igreja O diálogo sobre temas de formação Para a nossa vida cristã Tenho encontrado muitas pessoas nos últimos dias Que afirmam que nos diversos horários Nos acompanham nessa conversa com o meu povo Trata-se de uma grande responsabilidade para mim E também para você Para nós construirmos juntos Este contato, um relacionamento positivo Entre o pastor visível da igreja E as pessoas que me foram confiadas pela graça de nosso Senhor Sinais de amor Muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós Assim como nos transmitiram aqueles que desde o início Foram testemunhas oculares e depois se tornaram ministros da palavra Diante disso, decidi também eu, caríssimo Teófilo Redigir para ti um relato ordenado Depois de ter investigado tudo cuidadosamente Deixe as origens para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste São características que fazem De São Lucas Um escritor caprichoso Ao apresentar O modo de ser E agir de nosso Senhor Jesus Cristo Uma das vertentes mais atraentes Dos seus escritos São os gestos de misericórdia de Jesus Pérolas do Evangelho Como as parábolas da misericórdia O encontro do Senhor com pessoas destinadas à rejeição na sociedade Ou a atenção de Jesus aos pobres e os enfermos Tudo nos chega com beleza indescritível Pela pena daquele que provavelmente teve contato com uma testemunha privilegiada Chamada Maria de Nazaré Dificilmente alguém poderia descrever episódios Como os da infância de Jesus Sem um contato com quem os viveu tão de perto Aliás Além de Maria, Mãe do Senhor Várias mulheres encontram o lugar privilegiado No terceiro Evangelho Como Maria, chamada Madalena De quem saíram sete demônios Joana, mulher de Cusa Alto funcionário de Herodes Susana e muitas outras mulheres Que os ajudavam com seus bens Segundo a narrativa de São Lucas No capítulo 8, versículos 2 a 3 Também outros Evangelhos As reconhecem presentes Salomé Maria, mãe de Tiago Maria, mulher de Cléopas E dentre todas essas mulheres O relevo especial É claro Para Nossa Senhora A Virgem Maria A mãe de Jesus Lucas Médico Artista Evangelista Sua narrativa Sua narrativa nos faz acompanhar Jesus Em situações intrigantes E recolher a partir da própria cultura do tempo As lições que se tornam roteiro de vida Para quem quer que faça a escolha da vida cristã Uma cena aparentemente prosaica Como a do fariseu que convidou Jesus para jantar É carregada de sentido Um homem chamado Simão Uma mulher conhecida na cidade como pecadora Mesa, óleo, beijo, lágrimas, perdão Sinais de amor Tudo compõe a pintura que a igreja proclama como Evangelho Palavra da salvação Também para os tempos de hoje A hospitalidade judaica Acrescentava ao convite feito para uma refeição A água para as abruções O refrescante óleo perfumado E o ósculo da paz Provavelmente o anfitrião Curioso diante do mestre Que acolhera seu convite Descuidou-se de gestos correntes de civilidade Quem cobriu sua falta de cortesia Foi justamente uma mulher pecadora Rompidas todas as barreiras Soltou seus cabelos Numa manifestação surpreendente de liberdade E transbordou seu coração em lágrimas e beijos Tendo pecado tanto Amou muito mais E saiu dali com os preciosos tesouros Do perdão E da paz Os traços de tais gestos Se encontram presentes na igreja Nos sinais de amor com os quais se celebram Os chamados sacramentos da iniciação cristã Água do batismo Óleo não são na crisma Mesa preparada na eucaristia Assim fomos acolhidos com amor por Cristo No coração da igreja Para darmos testemunho dele onde quer que estejamos Entrar na igreja Não é inscrever-se numa associação ou clube Quem sabe com título de sócio proprietário É antes acolher a expressão do amor de Deus Que recebe em sua família Os que deles se aproximam Ao escutarem Seu provocante convite Como Deus tem uma só palavra E seus dons são irrevogáveis Ele não volta atrás Quando uma pessoa recebida na igreja Feita filha de Deus e templo do Espírito Santo Através do batismo e da crisma Mesmo quem porventura abandonar A fé cristã ou a igreja Lá dentro do seu coração Se encontra latente a graça de Deus São impressionantes as descrições Da segunda conversão Em que pessoas que abandonaram a prática religiosa Depois de um tempo e muitos acidentes de percurso Reencontram o amor de Deus E o seio materno da igreja É que a mãe e a igreja Não podem abandonar ninguém Saibam todos Que a igreja ora por eles E os aguarda Como aves viajoras Que ao pôr do sol Retornam ao seu ninho A desculpa Será sempre o pecado Se assim for Bendito seja Deus Pois o mais grave É não ter consciência do pecado Quando Esta consciência Se relaxa de tal forma Como tão corrente em nossos dias Que do mal se faz propaganda E os crimes Aberrações de todo gênero E insensibilidade Se espalham por toda parte Mas Quem se reconhece pecador ou pecadora Parabéns A porta está aberta Revista-se então De lágrimas Solte seus cabelos E rompa-nos ambientes mais seletos Venha com o óleo perfumado Dos sentimentos mais autênticos Plantados pelo Espírito Santo Os que se encontram Em casa Na vida da igreja Se desdobrem Para receber De braços abertos Os pecadores De toda a ordem Confessionários Apóstolos Para jornadas De reconciliação Estruturas pastorais Mais acolhedoras Templos De portas abertas Braços preparados Para abraçar E não para apartar Agentes de pastoral Discípulos Missionários Em suas mãos E em seus passos Se encontra A chance Que muitos esperam Para voltar A casa paterna A porta está aberta Inaugurou-se A estação da misericórdia E do perdão Que todos tenham o direito De ouvir Através da igreja A voz do Senhor Teus pecados Estão perdoados Tua fé te salvou Vai em paz Caríssimo irmão Caríssimo irmão Permaneça conosco Daqui a pouco Continuamos a conversa Com o meu povo Com as perguntas Que várias pessoas Nos enviaram E que se tornam Este ponto De referência Dos nossos programas Chamados Justamente Conversa com o meu povo Porque eles querem ter Interlocutores Pessoas que nos provocam Positivamente Afim de levarmos adiante A nossa vida de igreja Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Chegamos ao final de semana Depois de tantos contatos Com pessoas Com grupos Com comunidades Como acontece na vida do bispo É uma graça Muito grande Nessa semana Eu tive a possibilidade De estar com Irmãs carmelitas Foi muito bom Como sempre Todos os meses Eu vou a Carmelo Tivemos a grande Celebração De Santo Antônio Em vários locais Que celebram Com grande devoção Santo Antônio de Pado Ou Santo Antônio de Lisboa Neste final de semana Acontece o retiro espiritual Dos diáconos Permanentes E este retiro Desta feita É pregado por Dom Teodoro E nós Aseguramos a eles Durante este Final de semana As nossas orações Pedindo a nosso Senhor Que a vida Dos nossos diáconos Permanentes E também Com o grande apoio Das suas famílias Seja marcada Por muita piedade Por muita alegria Por muito gosto De servir a nosso Senhor Seja marcada Justamente por esta Generosidade E eu posso dizer Lhes que Junto com os nossos Sacerdotes Que sempre me edificam Também os diáconos São pessoas Dedicadas ao serviço De nosso Senhor Aproveito Para rezar Por aqueles que estão Participando da escola Diaconal Um grupo de 85 Candidatos ao diaconato Que se preparam Para serem ordenados Se Deus quiser No ano 2016 O ano do Congresso Eucarístico Nacional Que acontecerá em Belém Deus abençoe A todos estes homens Chamados por Deus Que não só fazem O seu discernimento Do chamado Quanto também Se dedicam A preparar-se Com seriedade Ao sacramento da ordem No grau Do diaconato Deus os abençoe Deus santifique a vida Destes nossos Candidatos Ao diaconato Durante esta semana Eu dei também O ministério Do acolitato Na segunda-feira Para quatro Dos nossos Seminalistas Da arquidiocese Do seminário maior São Pio X Assim você pode Identificar Como a nossa Caminhada Dos bispos Dom Vicente Dom Teodoro e eu Nos leva A tantos lugares Pessoas E situações Diferentes Numa semana E nós damos graças A nosso Senhor Por isso Justamente Porque temos Que ser essa presença De sucessores Dos apóstolos Que confirmam Os irmãos Na fé Por falar em confirmar Eu estive Em Icaraci Para dar o sacramento Da Crisma No dia 12 Como sempre A paróquia de São João Batista Nossa Senhora E Nossa Senhora das Graças Prepara de uma forma Muito apurada Essas celebrações Da Crisma Deus abençoe Padre Agostinho Deus abençoe Os catequistas Que trabalharam Na preparação Destes nossos Candidatos Ao sacramento Da Crisma E foram confirmados Receberam a graça Do sacramento Na última Quarta-feira Deus os abençoe E agora as perguntas Que as pessoas Nos enviaram Uma pessoa Pediu para não ser Identificada E escreveu Assim Tenho 17 anos E desde que comecei Minha caminhada Na igreja Vejo em jornais E revistas Influentes Tantas críticas E ofensas Claras Ou escondidas A igreja católica Eu me recordo Da promessa De Nossa Senhora De Fátima Aos três pastorinhos No fim O meu coração Imaculado Triunfará E do sonho Que Dom Bosco Teve sobre a barca De Pedro Que corria perigo Mas no fim Se apoiava Nas duas colunas Jesus e Maria Sabemos Que no passado Da igreja Tivemos inquisições Cruzadas Perseguições Polêmicas E tudo isso O mundo usa Para o ataque Desculpe Me perguntar Mas por que A promessa Do Imaculado Coração de Maria Demora tanto Para acontecer Muito obrigado Querida irmã Pela sua pergunta Que é provocante Mas no sentido Muito positivo E nos faz Muito bem Conversar A respeito Dessas coisas De vez em quando Alguém diz assim A igreja é santa E pecadora Essa expressão Não é correta A igreja é santa Por causa Daquele Que se imolou Por ela Por causa Do seu esposo Imaculado Que é nosso Senhor Jesus Cristo Misteriosamente Essa igreja é santa Mas feita De pecadores Você e eu Nós fazemos Parte desse grupo De pecadores Mas pessoas Que são Amadas Com o amor Infinito Da parte De Deus E por causa Deste amor Nós construímos A vida Da igreja Nós vamos Restaurando As coisas Vamos Estabelecendo Os laços Que são necessários Para a nossa Vida cristã Portanto A igreja Feita de pecadores Ela pode Muitas vezes Ter falhas Que nós Cometemos E por causa De Jesus Cristo Esta igreja É preservada Santa E imaculada E muitas pessoas Utilizam Argumentos Por exemplo Você vai falar De inquisição Se nós Verificarmos A inquisição De outros grupos Religiosos Também De igrejas Protestantes Com relação Aos seus Eventuais Adversários Nós teremos Também Coisas gravíssimas E fortes Mas não nos interessa Com quem Quer que seja Da igreja Fora da igreja De outros grupos Religiosos De outras igrejas Julgar Em rosto Das pessoas As eventuais Falhas Ou defeitos Acontecidos Porque Nós não podemos Julgar os Acontecimentos De Dois Três Dez Séculos Atrás Com os Critérios Que nós Temos Hoje Precisamos Aprender Que nosso Senhor Vai nos Aperfeiçoando Pouco a Pouco A igreja A igreja Desde o seu Início Desde a sua Fundação Ela passou Por perseguições Basta ler Os atos Dos apóstolos A promessa Do imaculado Coração de Maria Ela se Cumpre Não só De uma Forma Definitiva E muitos Podem Ficar Achando Que demora Como é o Caso Dessa Pessoa Que nos Fez a Pergunta Mas Quantas E quantas Vezes Nós Percebemos Que nosso Senhor Inverte Os argumentos Do mundo Dou apenas Um exemplo Recente Vocês viram O bombardeio Sobre a igreja Quando aconteceu A renúncia Do Papa Bento XVI E o mundo Pouco a pouco Reconhece O valor Deste homem Que se recolheu Ao silêncio Mais absoluto A oração Pela igreja Onde O Papa Emérito Bento XVI Mora Ali Havia Um mosteiro De contemplativas E ele Declarou Que assumia Aquele espaço Sobre os seus Ombros A responsabilidade De sustentar Com a sua Oração A igreja De repente O mundo Inteiro Fazia Especulações Sobre a eleição Do Papa Quem deve ser Quando pensavam Num Papa Que chamavam Progressista Imaginavam Justamente Que ele Fizesse Coisas Contra O Evangelho Contra A dignidade Da vida E nosso Senhor Como eu Disse Na época Tirou Da manga Um nome Que ninguém Esperava E aí Visitar Visitar a basílica Segurar A correção todos que nós saibamos identificar, prestar atenção, porque é do cristão acreditar que o bem é mais forte do que o mal e ter a certeza de que o pecado, a maldade não triunfarão, mas Deus é o Senhor da história e quando ele deu essa graça a Nossa Senhora de poder dizer ao mundo, através dos pastorinhos de Fátima, que o seu coração imaculado triunfaria, foi justamente porque faz parte do plano de Deus, conduzir as pessoas a graça, a salvação, a verdade, a liberdade. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto